Bárbara Guimarães Não é ficção, é pura realidade Obrigada por esta experiência irresistível, partilhou a apresentadora sobre a atriz por quem nutre enorme carinho Recorde-se que as duas estrelas enfrentaram um cancro na mama As suas cenas já estão gravadas e, dessa forma, poderão ser vistas mais à frente na história Gosto muito dos desafios que me são colocados pelo Daniel Oliveira, que são sempre diversificados e irresistíveis, revela a estrela de passo de arcos Dessa forma, conta ainda o enorme entusiasmo que sentiu ao poder contracenar com profissionais que tanto admira Ou seja, é um prazer estar com este elenco e com pessoas de quem gosto tanto Gosto muito dos desafios do Daniel Oliveira, que são sempre diversificados e irresistíveis Ou seja, é um prazer estar com este elenco e com pessoas de quem gosto tanto Gosto muito dos desafios do Daniel Oliveira, que é um prazer estar com este elenco, que é um prazer estar com este elenco, que é um prazer estar com este elenco e 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 um prazer em